Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de título, de artigo, mais especificamente o que não deve ter ou como não deve ser o seu título, o seu artigo, da sua dissertação ou da sua tese. Vem comigo? Bom, como você já sabe, nós fazemos pautas em cima de dúvidas e em cima de problemas que a gente também encontra na revista ao avaliar os materiais. E uma das grandes dúvidas e um dos grandes problemas que a gente consegue investigar o que a gente consegue verificar é a questão do título. Então, na hora de formatar um título, muitos autores acabam sendo reprovados ou acabam tendo problemas logo de início, porque o avaliador vai olhar primeiro para o título e depois ele vai conceber o tema. Ele vai conceber a análise, ele vai ler, vai fazer as observações e logo de cara ele vê que o título não é apropriado. Mas aí você me diz, professora, o que então, se você tiver que dar uma dica ou várias dicas, o que não pode ter no meu título? Então, eu quero fazer algumas reflexões com vocês hoje, dessas variáveis que você tem que eliminar da sua cabeça, eliminar da sua vida, se algum dia você já fez um título desta forma. A primeira delas, com certeza, é um título sem delimitação. O que seria, então, um título sem delimitação? São aqueles materiais que o autor confunde título com tema e acaba colocando ali no primeiro, como o aspecto de chamar a atenção do artigo, uma coisa que a gente chama de tema. Como assim, professora? Vamos lá. Você quer falar, por exemplo, sobre alimentação de crianças. Aí você escreve no tema, alimentação de crianças. Espera aí, alimentação de crianças é uma grande área. Você tem que delimitar o seu tema, dizer o que seu título traz naquele trabalho. Alimentação de crianças é muito extenso. Lúdico na educação infantil, recursos humanos, administração financeira. Tudo isso são disciplinas e grandes disciplinas de grandes áreas. E isso não é e não pode ser um título do seu artigo, mesmo porque, num artigo, numa dissertação, numa monografia e até mesmo numa tese, não existe possibilidade de você esgotar ou falar todo esse assunto. Então, ah, mas eu quero fazer aspectos históricos. Então, escreva aspectos históricos e a delimitação tal. Veja, título tem que ser o tema com a delimitação do tema. Geralmente, esse título com esse tema com a delimitação, você vai conseguir conceber de forma muito clara, através dos seus problemas e dos seus objetivos. O objetivo central, na sua grande maioria das vezes, é quase o título, já com um verbo na frente, dizendo o que você vai fazer no seu material. Se é analisar, se é explorar, se é descrever. Esses verbos que colocam, que a gente coloca antes, tá, do objetivo. Qual é o objetivo do meu estudo? A, descrever uma alimentação saudável para uma criança de 2 a 4 anos. Ou, descrever os fatores. Exemplo. Veja, você vai pegar o tema, que era o seu interesse grande, e vai delimitar, através dos seus objetivos, que, por sua vez, respondem ou buscam responder à questão-problema. Vamos lá? Essa primeira parte da delimitação tá correta? Tá certinho? Já conseguiu aí colocar na cabecinha? Vamos para a segunda dica do que não deve ter no seu título, tá? Siglas. Siglas em título é uma coisa extremamente complicada. Via de regra, não deve ter, tá? Uma exceção ou outra é permitido. Mas, se você coloca a sigla, coloque o significado da sigla. Quer ver uma sigla que causa muita confusão? CRM. Nossa, como tem confusão quando você coloca uma sigla assim. Pensa assim. Análise da efetividade do CRM nas organizações. O que é CRM? É Conselho Regional de Medicina? É aquele CRM, aquela traduçãozinha em inglês que a gente usa de sistema para a área da administração e para a área de TI? E a TI ainda tem um outro significado? Ou é alguma coisa de engenharia? CRM tem muitos e muitos e muitos significados. Eu já contabilizei pelo menos cinco. Então, imagina, se você fizer um tema só usando CRM a sigla, não vai dar certo. Se você fizer um título, desculpa, se você fizer um título do seu artigo ou da sua dissertação ou da sua tese, com certeza vai ser reprovado o título, tá? A gente está falando de título. Por quê? Porque é necessário que você coloque por extenso. Ah, professora, mas aí eu estou falando do Conselho Regional de Medicina. Então, coloque. Conselho Regional de Medicina, entre parênteses, CRM. Mas nunca deixe apenas com sigla, certo? Vamos lá. Outra questão que você tem que considerar para fazer o seu título, ou melhor, que você não pode ter no seu título, é a questão dos adjetivos. Em um trabalho acadêmico, tome muito cuidado com os adjetivos. Eu não diria, ah, não pode ter nunca. Não. A gente tem alguns casos que até alguns são permitidos. Mas na grande maioria dos casos não são permitidos. Por quê? Porque quando você coloca adjetivos, na maioria das vezes você está querendo expressar, ou você faz uma superestimação de algo, ou subestimação de algo. Então, o trabalho científico, ele é científico. Então, ele toma cuidado, ou ele tem que tomar cuidado. Ele é indicado que tome cuidado a esse distanciamento do pesquisador. Para você pesquisar, você tem que usar, ou procurar usar o máximo possível da neutralidade. Então, ah, eu vou investigar essa caneta. Não é indicado que eu tenha envolvimento com a marca. Porque eu tenho que conseguir avaliar essa caneta, se eu estou falando de um mundo científico, de modo científico. Eu vou estudar, eu vou estudar o design, eu vou estudar a efetividade, eu vou estudar a agregação de valor. Eu posso estudar em inúmeras óticas a confecção dessa caneta. Agora, se eu criei essa caneta, se eu tenho um amor profundo pela caneta, qual é a minha tendência? Meio que manipular as informações, ou o modo de enxergar o meu objeto. Então, veja, cuidado com adjetivos. Ah, cuidado com você confundir a questão pessoal. E aí, entra um pouco também nesse dado que eu coloquei abaixo, que é você se apegar a uma ideologia pessoal e acabar ferindo os aspectos científicos da neutralidade, do distanciamento, de você conseguir avaliar determinado objeto, determinada cena, situação, de forma neutra, realmente como pesquisador, aceitando todas as possibilidades. A partir do momento que a gente tem um apego, ou que a gente tem uma ideologia pessoal, a gente tende a pular essa neutralidade científica e fazer acusações. Um exemplo disso são movimentos, por exemplo. Pense que você vai estudar um movimento neopentecostal. Se você pertence a um outro movimento, ou se você pertence a uma ideologia que é contra esse movimento neopentecostal, o que vai acontecer? Ao invés de ser capaz de fazer uma análise desse movimento, o que você vai acabar ferindo? Vai acabar distorcendo? Ou vai acabar assim, eu não digo via de regra, mas assim, é muito provável que você distorça aquelas informações para uma realidade mais severa. Então, você tem que ter cuidado na ciência para haver esse distanciamento, para você não deixar exposto o que seu título trata mais de uma ideologia sem base científica. E usar a ciência para defender um posicionamento ideológico. Eu não digo que você não tenha que ter algum posicionamento. Todo mundo pautado de ideologias, né? Você vai se construindo o cérebro, a cabeça, a mentalidade. Mas, quando a gente fala de ciência, você tem que colocar a neutralidade, os objetivos, a seriedade científica. E logo no seu título, você consegue passar isso para o leitor, para os avaliadores, para as pessoas que vão estar tendo contato com o seu material e até mesmo para a aceitação desse material. É necessário que, como cientista, você desenvolva essa capacidade de ter a mente aberta para o aprendizado e o não julgamento no sentido sempre crítico. É normal que você concorde ou discorde e faça aspectos críticos com determinados movimentos, determinados autores, determinadas ideias, mas que isso não seja o caminho principal ali do seu material científico, a que você consiga passar só isso. Ai, professora, eu não gosto de Karl Marx. Ok, você tem todo o direito de não gostar, você tem o direito de fazer uma crítica, mas faça uma crítica em padrões pautados cientificamente. Agora, só falar por falar não gosto, cuidado. Na ciência, isso não é aceitável, tá certo? Eu espero que tenha ajudado você essa dica ou essas dicas de hoje do que você não deve ter no seu título. E óbvio que você entendendo o que não deve ter, te aproxima um pouquinho mais do que deve ter, tá certo? Então, um abraço e não se esqueça de deixar seus comentários, se inscrever no canal e dar aquele like. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!